Então, é o capítulo 3 de Felipenses e Paulo, nesse capítulo, ele vai falar muito sobre qual deve ser o nosso alvo, o motivo da nossa vida aqui na Terra, o motivo da nossa vida. A gente já falou muito antes sobre propósito, que a gente saiba qual é não só o meu propósito, mas o propósito meu com relação a Deus, porque às vezes a gente fica preocupado com qual é o meu propósito nesse mundo, que Deus quer que eu faça, mas qual é o meu propósito em relação a buscar a Deus? É ele o meu alvo? É ele tudo que eu quero, que eu anseio? Então, hoje, no final dessa lição, eu espero que a gente tenha entendido um pouquinho mais o que Deus quer de mim? Qual é a coisa mais importante para uma pessoa, um novo, nascido? Então, aqui, Paulo começa. Por fim. Então, só esse por fim, tem traduções que falam finalmente, ou quanto a isso, ou quanto ao mais. Então, assim, não quer dizer que é a última coisa que ele vai falar, né? Ele está falando, finalmente... Então, é assim, é um alerta. Ele está querendo que a gente pare um pouquinho e pense. Pense um pouquinho na importância dessa mensagem que ele vai dizer. E ele vai dizer aqui que ele já falou sobre isso várias vezes, mas ele quer continuar falando não só para que eles registrem, mas para protegê-los também. Então, ele diz assim... Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca canso de dizer essas coisas e é fácil para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramos-nos no que Cristo já fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos nossos esforços. Então, aqui Paulo está dizendo a respeito dos judeus que se convertiam, mas queriam forçar nos gentios aquelas tradições judaicas. E a gente já tinha visto, até no Velho Testamento, quando ainda eram necessários sacrifícios, quando a circuncisão era uma regra estipulada por Deus, que uma vez, acho que foi em Jeremias, Deus falou para o povo, não adianta nada essas práticas que vocês estão fazendo só do lado de fora, porque o coração de vocês está como um sepulcro calhado, está tudo podre, mas do lado de fora vocês estão cumprindo todas as regras. Então, Paulo está falando aqui desses judeus, ele está chamando eles de cães, e na tradição, os judeus chamavam os gentios de cães. Era uma maneira pejorativa deles se referirem aos gentios, e os cães não eram animais muito agradáveis para eles, então eles chamavam de cães. E aqui Paulo virou e está chamando eles mesmo de cães, porque eles é que estão querendo forçar uma coisa que não tem nada a ver com o que Jesus estipulou, e a gente vai falar sobre isso aqui. Então, nós já estudamos isso antes, a gente viu a maneira que a incircuncisão estava sendo obrigada, Paulo já discutiu isso lá no livro de Atos, Jesus, quando esteve na terra, confrontou esses judeus tradicionais, e hoje Paulo vai dizer qual era a razão pela qual ele estava fazendo. Então, no finalzinho aqui do versículo 3, ele fala, alegramos-nos no que Cristo já fez por nós, não colocamos confiança nos nossos esforços. e isso, gente, infelizmente, existem muitas denominações, porque eu considero que todos aqueles que creem em Jesus são cristãos, mas tem uma coisa que é diferente, que para ser cristão não é simplesmente participar de um grupo que crê em Jesus, você tem que ter a sua experiência com Jesus, você tem que ter o seu relacionamento. Então, aqui, ele estava falando que, infelizmente, tem muitos grupos que impõem as regras às pessoas. Então, aquelas regras, se você não cumpre, você não tem a salvação, você não tem... Então, assim, eles precisam se esforçar, e eu fico muito triste, porque às vezes eu escuto de umas de vocês aqui, falando que espera, que parece assim, um dia eu quero alcançar, ou eu espero que eu esteja fazendo tudo certo para Deus me levar para o céu. Não é no que eu faço que vai me levar para o céu, é o que Jesus já fez. O que eu faço vai ser o quê? Vai ser uma consequência desse relacionamento com Deus. Então, eu quero agradar a ele, eu quero amar, mas eu não quero o benefício só. Eu quero o prazer de servir. Paulo, o prazer de Paulo era servir até no sofrimento. Hoje, nesse capítulo, ele vai falar que ele serviu, ele queria servir até a morte, e ele acabou fazendo, né? Porque Jesus morreu por nós, e Jesus falou que Paulo ia ver o que era sofrer pelo evangelho. Espero que Jesus não fale isso para nós, né? Espero que a gente consiga entender um pouquinho do que é a preciosidade do evangelho sem precisar estar passando por sofrimento. Então, ele quer, gente, que o povo de, não só de Filipe, porque a gente já entendeu que essas cartas eram escritas para uma igreja, mas depois elas rodavam, né? Toda aquela área ali onde Paulo viajava, essas cartas eles trocavam. Então, assim, as pessoas iam aprendendo e estudando as coisas que Paulo escrevia. E nessa carta ele fala muito do gozo, da alegria, né? Agora, gozo e alegria são diferentes de felicidade, né? A felicidade, ela é conectada a uma reação a algo bom que nos acontece. Então, a gente, nossa, aquela felicidade. Ai, gente, meu filho casou, ou graduou da universidade, ou meu aniversário, eu estou feliz. Ganhei um carro de presente, eu estou feliz. Então, assim, a felicidade, ela vem e ela vai, né? Porque a felicidade, você está no momento de glória, recebe uma notícia ruim, a felicidade se vai. Agora, quando a gente tem alegria e gozo, é totalmente separado da circunstância. Porque a alegria e o gozo você pode ter no meio do sofrimento. Eu acho que cada uma de nós aqui já experimentou ou já conheceu alguém que passou por coisas super difíceis sem perder a paz, sem perder aquele gozo de dentro, né? Que até faz a gente sentir mal de estar perto lá, querendo consolar a pessoa que consola a gente, né? Então, esse gozo, isso vem de Deus, sabe? Não é porque a pessoa é positiva, não é porque a pessoa é mais espiritual que a outra, é o gozo da presença de Jesus dentro de nós. E essa presença, ela nos satisfaz. Ela satisfaz cada necessidade que a gente possa ter. Domingo na igreja, teve um pastor visitante. Gente, mas assim, vou mandar pra vocês o vídeo, pra vocês que conseguem entender. Mas foi muito bom. Jovem, cara super jovem, dinâmico. E ele falou desse capítulo, achei tão interessante. Falei, ai, que bom, vou usar um monte de coisa que ele falou. na lição de hoje. Mas ele tava falando disso, ele tava falando que na Bíblia, a alegria, o gozo, né? Porque a gente chama de joy, tá sempre ligado com descanso, né? Paz e descanso. Então, assim, se você consegue ter o gozo de Jesus no seu coração, na sua vida, isso vai gerar paz, vai gerar descanso, vai gerar aquela confiança confiança de que você não está sozinho. Confiança de que Deus está cuidando de cada uma das suas dificuldades, né? Então, Paulo vem falando aqui, eu vou ler lá em Colossenses. Paulo várias vezes, gente, ele teve que voltar a falar sobre esse problema da circuncisão, né? Então, em Colossenses, ele vai falar, Colossenses capítulo 2, e alguns versículos lá, eu vou ler. Qual é a verdadeira circuncisão? Porque depois que Jesus veio, ele não veio pra derrubar, não, isso já não precisa mais, essa lei já não... Não, Jesus veio, e o que ele fez? Ele cumpriu toda a lei. Gente, não existiu ninguém mais nessa terra. Vamos só pensar, porque as leis eram muito grandes, né? A Lucy que estava lendo o Velho Testamento, era lei, assim, o livro de Levítico, de Números, de Deuteronômio, é cheio de leis. Mas vamos pensar nas que a gente conhece, dos Dez Mandamentos. Se você lê os Dez Mandamentos, todos nós já caímos em um. Mentir, tomar o nome de Deus em vão, talvez a gente nunca matou, mas depois, o que Jesus falou? Se a gente ofender alguém, a gente está matando, se a gente olhar para uma pessoa desejando, já fez sexo, já... Então, todos nós quebramos um ou vários dos mandamentos, né? Cobiçar, ciúme, né? Jesus, ele cumpriu, arrisca, todas essas leis. Ele não falhou em nem uma. Por quê? Porque essa foi a missão que Deus deu a ele, de viver nessa terra como homem, com todos os desejos, com todas as necessidades humanas, mas sem pecar. Isso foi determinação, né? E por isso, só por isso, ele venceu a morte e ele venceu o inferno e venceu o Satanás. Venceu a morte eterna, né? Porque a morte física, todos nós ainda morremos, menos Jesus. Ele não morreu de novo. Nós morremos a nossa morte física, mas essa morte física nos dá acesso à vida eterna. Vida eterna, né? Então, quando Jesus ressuscitou, ele resgatou das mãos de Satanás a morte, né? Aquela morte que separava o homem de Deus. E através de Jesus, nós podemos ter acesso a Deus. Então, a circuncidão do Espírito diz assim, portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Quando vocês foram a Cristo, ele os libertou dos seus maus desejos, mas não por meio de uma operação física, de circuncisão, mas de uma operação espiritual feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecaminosa. Então, quando a gente vem a Jesus, é ele que transforma, não é eu que vou, ah, não, agora, então, eu vou ser, não, é ele que vai transformando de dentro para fora a circuncisão que Jesus faz em nós, ela é de dentro para fora, não é só para fora para todo mundo ver, não, é de dentro para fora, devagarzinho, você vai começando a mostrar os frutos dessa nova natureza, né, é Cristo quem circuncisa o nosso coração e o nosso espírito, quando a gente pela fé em obediência aceita esse relacionamento com ele. Gálatas 3, de 7 a 14, hoje eu vou ler muito versículo, porque eu acho, assim, mais importante do que eu falar é a Bíblia falar para nós, né, nos convencer através da palavra, saibam portanto que aqueles que têm fé é que são filhos de Deus, não, filhos de Abraão, então aqui, gente, vamos lembrar que os judeus tinham Abraão no pedestal, né, o Abraão era aquela pessoa assim, né, e Deus também tinha Abraão em grande status, né, mas os filhos, eles se gabavam de serem filhos de Abraão, mas depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou, o que que aconteceu? Os filhos de Abraão passaram a ser não só os de sangue, mas aqueles que aceitavam a Jesus, Jesus nos levou para junto dessa família, então eles, os judeus eram filhos do sangue de Abraão, nós somos filhos do sangue de Jesus, então ele nos abraçou, nós todos somos herdeiros de Abraão, então ele continua falando, prevendo a escritura, a escritura ainda no Velho Testamento, isso já havia sido dito, que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o evangelho de Abraão, então Deus falou para Abraão, olha o que que Deus falou para Abraão, por meio de você, todas as nações serão abençoadas, assim os que são da fé, são abençoados com Abraão, o homem de fé, evidentemente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé, a lei não se baseia na fé, mas o homem que praticar essas coisas, viverá por meio delas, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, então tudo que eu merecia, toda a punição pelo meu pecado, não porque eu tenha sido mal, matado, não, pelo vírus que veio comigo de Adão e Eva, no dia que eu nasci, eu já nasci precisando da graça de Deus, precisando, então essa punição infelizmente a culpa de Adão e Eva por desobedecer, todos nós pagamos, nós vamos ter que acertar quanto é com eles, se eles estiverem lá no céu, acho que vão estar, tadinhos, que Deus é misericordioso, não sei se a gente, quando a gente começa a colocar a nossa vida no dia a dia, fala, tá bom, e se fosse eu que estivesse lá, será que eu ia resistir, então assim, em vez de criticar, eu passei muitos anos da minha vida criticando Adão e Eva, depois eu comecei a me colocar no lugar e aí a coisa muda, porque a gente não sabe como que a gente reagiria se a gente estivesse naquele lugar, né? Então, aqueles que são da circuncisão, os verdadeiros judeus, isso é, os cristãos, têm algumas características importantes, primeiro, nós adoramos a Deus em espírito e não pelas obras da carne ou pelas coisas que a gente faz, a gente, é o nosso espírito conectado com Deus, nós temos dentro de nós o Espírito Santo, segundo, nos regozijamos em Cristo Jesus, gloriar-se significa que o nosso maior tesouro é Jesus, hoje a gente vai falar muito sobre isso, sobre o que é mais importante para mim, em terceiro lugar, não temos confiança na carne, na carne, o que que é? carne, quando a Bíblia fala da carne, é dos desejos humanos, daquelas coisas que não são espirituais, então, o homem é de carne e espírito, né? Então, a carne é aquela parte nossa que tem a tendência a fazer as coisas que desagradam a Deus, e o espírito, ele quer agradar a Deus, né? Os judeus frequentemente usavam, não, já falei isso, a palavra cachorro, ui, um momentinho, um momentinho, perdão. Então, no versículo de 5 a 9, eu acho tão interessante, porque eu quero, eu até marquei uma maneira de guardar bem essa parte, é onde Paulo fala que ele, por direito, né? Se gabar de coisas que a gente faz, fossem de algum valor, Paulo tinha o direito de se gabar da sua posição. Então, vamos ler o que que ele fala aqui. A Bíblia fechou. Então, vamos ver, de 5 a 9. Então, o que que ele fez? Olha, fui circuncidado com oito dias de vida, então, cumpriu esse, sou israelita de nascimento da tribo de Benjamin, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que eu persegui a igreja de Cristo. E quanto à justiça, cumpria a lei com rigor, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero como menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça. Infelizmente, gente, a gente vê que essas pessoas, não vou dizer que são todos, porque eu acho assim, não temos direito de julgar, porque eu creio que tem muita gente honesta e sincera nas hierarquias, mas aqui Paulo está dizendo que as pessoas que têm posições, e Jesus tinha falado isso, se gabam e acham que são melhores do que os outros. Então, ele continua dizendo assim, não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, porque é com base na fé que Deus nos declara justo. É só pela fé, gente, só pela fé. Não tem mérito nenhum humano que possa ganhar um centímetro de avanço na fila para a eternidade. É só a fé em Jesus. Pela fé. Até as maiores coisas que um homem pode conseguir aqui nessa vida não são nada comparadas com a sublimidade de conhecer a Cristo. Então, para Paulo, não tinha nada melhor do que conhecer a Cristo a cada dia mais. Paulo considerava tudo lixo. As coisas que ele tinha feito, e olha o que a gente aprendeu em Atos, que ele estudou quando ele era menino, adolescente, nos pés dos professores mais altos da hierarquia judaica. Parece que os pais de Paulo tinham uma condição financeira boa, porque ele estudou na Grécia, estudou em Jerusalém, participou dos cinédrios. Então, Paulo era uma pessoa de uma posição muito grande, e para ele olhar e falar, isso para mim é tudo lixo. O que importa de verdade é conhecer Jesus, conhecer a Cristo. Então, assim, é importante essa decisão, ele sabia que precisava se identificar com Cristo em tudo. Olha só o versículo 10, olha como que ele fala, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Então, não era, ah, eu quero chegar a ser o topo disso, eu quero chegar a alcançar, curar não sei quantas mais pessoas. Não, para ele era conhecer a Deus, conhecer na intimidade, era esse relacionamento do dia a dia, né, para participar não só das alegrias, mas do sofrimento. Até ele fala aqui, eu participando da sua morte, né, e mais para frente, Paulo ainda vai falar isso, ele fala, vocês estão pensando que eu já alcancei essa perfeição? Não, mas eu tenho um alvo, eu tenho um alvo, e esse alvo é conhecer a Cristo, não tem nada mais importante do que isso para mim, então, em Romanos 10, fala assim, se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que você o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, pois a escritura diz, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só isso que é preciso fazer, com a boca confessar a Jesus como Senhor. quando convidamos a Cristo para fazer morada em nosso coração pela fé, experimentamos paz, alegria, descanso, gozo, que só Ele pode nos dar. A vida cristã deve ser um convite a uma vida, eu falei isso tem umas duas ou três semanas, que a gente devia ser a pessoa mais feliz nessa terra. não devia existir nenhum cristão andando de cabeça baixa, marimbundo, todo triste, andando, reclamando, não podia, porque isso não é a característica de alguém que tem um relacionamento íntimo com Jesus. Eu fico imaginando assim, os apóstolos, enquanto Jesus estava andando com eles, não precisavam de nada, porque Jesus supria todas as necessidades básicas deles. E era assim, a gente assistindo aquele The Chosen, tinha conflitos, mas eles eram divertidos, eles tinham alegria, eles compartilhavam as coisas, e eu fico pensando assim, assim devia ser a nossa vida, porque Jesus está conosco, Ele está no nosso meio. Então, assim, não importa, eu queria fazer uma pausa, aqui, eu sei que todas nós cremos em Jesus, eu sei que todas nós cremos em Deus, cremos que Ele foi filho de Deus, encarnado, nasceu da Virgem Maria, né, e miraculosamente, eu acho assim, a gente não pode duvidar, isso está na palavra de Deus, a gente não pode querer só um pedacinho da Bíblia que a gente concorda, né, a Bíblia é um todo, é a palavra de Deus, escrita por homens normais, mas inspiradas por Deus. Então, eu sei que todas nós temos isso em comum, e é por isso que nós estamos aqui, né, isso é comum, sabemos que Ele morreu, ressuscitou, mas eu queria que a gente parasse agora e pensasse, você alguma vez na sua vida, não importa quantos anos, se é como eu, que não nasceu na igreja porque não tinha culto, vai na igreja a vida inteira, vai nos cultos, escuta a mensagem, e vem aqui no estudo, mas eu queria saber se você já chegou a convidar, abrir a boca, com a sua boca, como dizem romanos, se com a sua boca você já confessou, Jesus, eu te amo, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida, eu creio que o Senhor veio pra me salvar, pra me dar a vida eterna, então eu queria que a gente fechasse o olho agora, se você nunca teve a oportunidade de fazer isso, sabe, eu acho assim, não importa se você é cristã, se você vai na igreja, mas é pra cumprir uma coisa que a Bíblia diz, que nós temos que confessar com a nossa boca, sabe, confessar com o nosso coração, não é só na imaginação, né, então vamos fechar o olho e vamos entregar esse momento pra Deus, Senhor Deus, eu confesso com a minha boca, se você quiser, você pode repetir o que eu tô falando, eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor, seja o Senhor da minha vida, que o meu alvo, que o meu desejo seja te conhecer, obrigada por Jesus ter vindo, por ter ensinado lições maravilhosas, mas por ter entregado a sua vida por mim, obrigada por esse sacrifício que me garante a vida eterna, obrigada meu Pai, que eu possa aceitar esse sacrifício sabendo que não existe nada nesse mundo que eu possa fazer pra ganhar essa vida, obrigada pelo teu grande amor por mim, obrigada porque não tem nada que eu possa fazer pro Senhor me amar mais ou nada que eu possa fazer de ruim pro Senhor me amar menos, o Senhor me ama com amor eterno, muito obrigada, faça morada na minha vida e no meu coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Lá, em, vou ler vários versículos agora, Mateus 11, 28, diz assim, venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Em 1 Tessalonicenses diz, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Em Tiago diz assim, meus irmãos, tendes por motivo de grande alegria quando passardes por provações. A gente não quer isso, a gente só quer as coisas boas, mas as provações, elas fazem com que a gente cresça, amadureça, né? Ela diz assim, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Outro versículo, Romanos 15, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Essa semana eu estava escutando no TBN o... Ai, como que chama? Warren. Do Purpose Driven Life. E ele estava falando sobre quando ele casou, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu entreguei minha vida para Jesus, eu fiz a oração, mas aí eu não senti nada. Então ele falou, olha, quando eu casei, né? Fui na igreja, fiz os meus votos, aí voltei para casa, acordei no dia seguinte do lado da minha mulher, aí eu olhei para ela e falei assim, mas eu não me sinto casado. Mas não importa, já estava casado. Aquilo ali era um fato, né? E é a mesma coisa, às vezes a gente quer um... Os fogos artificiais, né? Ou coisas assim... Não! O compromisso que a gente faz com Deus, se hoje foi o primeiro dia que você fez essa oração, sabe? Deus vai aparecer aí no seu caminho e ele vai confirmar isso no seu coração. Sabe como? A paz. Você nunca mais vai ter dúvida se você vai para o céu quando você morrer. Quando o seu olho fechar, você vai... Pum! Já chegou lá. Nunca mais essa dúvida vai existir na sua mente. o dia que você honestamente faz essa oração, você já... Já é! Já recebeu! A única coisa... A gente já viu isso várias vezes, a gente já falou. A única coisa que também... Que a Bíblia, né? Que Jesus falou que faria com que a pessoa perdesse essa salvação seria se ele blasfemasse contra o Espírito Santo, né? Então, assim, eu lembro que antigamente a gente foi ensinado e principalmente eu acho que a Igreja Católica fez... Hoje em dia eu espero que eles estejam mais calmos nesse sentido, mas se a pessoa se suicida, né? Aí morri... Não tinha jeito. Já ia para o inferno direto. E isso não está na Bíblia. Imagina uma mãe e um pai de um filho que cometeu um suicídio por depressão ou por... Seja lá o que for, e já está sofrendo por isso e ainda tem que sofrer pensando que o filho está queimando lá no inferno, né? Então, assim, o amor de Deus ele abrange. E a gente não sabe. Eu fico pensando assim, a gente vai ter muita surpresa no céu. Vai ter muita gente que a gente fala você aqui... E depois os outros a gente vai falar assim, ai, cadê fulano? Que a gente pensou que ia estar aqui e não está, né? Então, a gente vai ter muita surpresa e a gente não pode te julgar, né? Quem vai e quem não vai. Mas eu só quero te dizer que o que a Bíblia diz é que com a nossa boca confessando e com o nosso coração crendo a gente tem a salvação. Só isso. É pela fé, né? E a fé, ela confirma dentro de nós com uma paz que excede o entendimento. Com um gozo no meio das tribulações, né? Agora, João 16 diz assim, assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza. Então, Jesus falando com eles logo antes de morrer, né? Então, ele estava falando agora é hora de tristeza, mas eu vou ver vocês outra vez. E vocês se alegrarão. E ninguém vai tirar essa alegria de vocês. Jesus foi embora, mas eles ficaram e a alegria deles nunca deixou de existir. Tanto é que eles entregaram toda a vida deles para pregar o evangelho. Qual é a razão do gozo e alegria em nossa vida? A razão não deve estar nas circunstâncias. A razão deve estar naquele que vive dentro de nós, né? Jesus nos oferece gozo, alegria e descanso. Você está cansada? Está desgastada pelas dificuldades ou pelos problemas ou às vezes a gente fica desgastada só de ver o problema das outras pessoas, né? É tanta coisa ruim acontecendo, a gente liga a televisão e é guerra e é barulho de guerra e a gente morrendo e a gente sofrendo e é um que foi sequestrado. Então, aquilo já tira a nossa alegria, né? Mas a gente tem essa alegria de que a gente pode chegar e entregar para Deus. você fala, Deus, eu sei que o Senhor tem um mundo nas Suas mãos. Esse pastor Domingo falou uma coisa interessante, ele falou que em Nova York tem umas artes, né? Tem uma figura grega, não sei se vocês já foram, carregando o mundo nas costas, né? E não muito longe dessa, tem um que é Jesus, mas não Jesus, homem que venceu a morte, não, o bebezinho Jesus segurando o mundo nas Suas mãos. Então, ele tem poder de segurar o mundo nas Suas mãos e ele tem poder de segurar a minha vida e a sua vida, né? Será que eu tô disposta a admitir que eu tô cansada, a admitir que eu preciso dele, né? Jesus é o único capaz de totalmente satisfazer as nossas necessidades. Paulo encontrou alegria em Jesus no meio das dificuldades, dentro de uma cadeia, sendo espancado, apedrejado, no naufrágio, num barco, Deus usou Paulo pra salvar a vida das pessoas. Jesus fez por nós o que nós nunca poderíamos fazer por nossos próprios esforços. Ele satisfez todos os requisitos. para que aquele que o recebe fosse salvo do pecado e da morte. A alegria de haver sido obediente até a morte, morte de cruz e haver resgatado o homem do inferno pra Jesus foi muito maior do que todo o sofrimento e humilhação que ele passou. E por isso, como a gente estudou semana passada, Deus o exaltou. Ele deu um lugar especial, acima de todo nome. Jesus está no lugar acima de todo, acima dos anjos, acima das potestades no céu, acima dos humanos, ele está acima de tudo. Jesus tem o mundo nas suas mãos, ele é soberano e tem o controle de todas as coisas. antes de Jesus, o homem estava preso a regras, obrigações, rituais que se repetiam uma e outra vez. Todos os anos eles tinham que vir e fazer aquele mesmo ritual. Mas quando o Filho de Deus se fez homem cumprindo assim as profecias dadas por Deus aos profetas do Antigo Testamento, ele cumpriu todos os requisitos e destruiu de uma vez por todas o poder de Satanás. Aí a gente pode pensar, mas como? Olha esse mundo, você não está vendo? Satanás está solto aí. Tá, mas ele está na coleira. Deus só deixa ele ir um pouquinho. Ele não tem todo o domínio e todo o poder. Ele tem poder, mas até onde Deus deixa? A gente viu a história de Jó, lembra? Deus falou, pode ir lá, mas só até aí. Jesus disse, não penseis que vim revogar a lei dos profetas, não vim para revogar, e sim para cumprir. Essa importante declaração de Jesus nos dá uma visão da sua missão e do caráter da palavra de Deus. Se nos basearmos, então já discuti isso, né? Se a gente olhasse os dez mandamentos, Jesus cumpriu tudo. E ele quer nos livrar daquele que veio para roubar. O ladrão, e Jesus disse em João dez, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida e uma vida abundante que satisfaz. Jesus não dorme para que eu e você possamos dormir. Ele está acordadinho. Então, nós não precisamos ficar acordados. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele consegue fazer tudo enquanto a gente dorme. tudo acontece. Ele tem o controle de todas as coisas. Você acha que ele precisa da nossa ajuda? A gente ficando acordado não adianta nada. Atrapalha até. A alegria é encontrada na minha verdadeira identidade. Qual é a minha identidade? Quem eu sou em Jesus? A minha alegria é encontrada quando eu aprendo o verdadeiro propósito da minha vida. Qual foi o propósito que Paulo ensinou? Conhecer a Deus e aprofundar no seu amor. O profundo desejo de ter intimidade com Deus, com o Deus do universo e aprender o que ele quer de mim. Esse é o meu propósito. Muita gente está atrás do que Deus tem para oferecer. Eu quero mais de Deus. Que esse seja o seu desejo, querer mais. Eu lembro que minha mãe cantava uma música que dizia assim, eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu amor. E é isso, eu quero mais de Cristo. e essa alegria é encontrada na certeza da constante presença de Deus em nossas vidas. Estar passando por dificuldades não quer dizer que Deus nos abandonou. As dificuldades podem ser instrumentos de Deus para nos refinar, aperfeiçoar e amadurecer a nossa fé. lá em Romanos 5,3 é outro que ele fala. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento da perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança e a esperança não nos decepcionará, pois sabemos quando Deus nos ama uma vez que ele nos deu o seu Espírito Santo para encher o nosso coração com o seu amor. O que estamos buscando? Bênçãos sem sofrimento? Impossível. A gente não ia saber da alegria, da felicidade se não tivesse sofrimento. Então, a gente precisa dos dois. Um para valorizar o outro. Ai, como Paulo queria que esses irmãos e todos nós chegássemos a esse nível de intimidade com Deus, onde nada terreno tivesse mais valor do que as coisas eternas. Jesus nos ama onde estamos? Onde estamos? Seja lá em que situação, se é uma pessoa que está numa cadeia, se é uma pessoa que está se prostituindo, usando droga lá na sarjeta, Jesus ama todas essas pessoas, mas ele ama tanto que ele não quer deixá-las lá, naquele lugar. Ele quer tirar, ele quer transformar. Então, quando a gente encontra com ele, a gente vai querer ter uma transformação de vida. Ele nos eleva ao seu nível. Ele desceu a terra, ele desceu da glória para ser homem, e agora ele quer nos elevar a glória com ele. Olha que delícia, gente. Ele quer que nós sejamos como ele. É só a gente querer. Jesus é o nosso alvo, Jesus é o nosso prêmio. O chamado mais importante para o cristão deve ser eu quero ser como Cristo. Olhando para a sua vida hoje, qual a conclusão que você chega sobre o alvo da sua vida? Quais são os seus alvos? Nunca é tarde para a gente repensar o que ocupa o centro do meu coração. São os filhos? É o marido? É a profissão? Quais impedimentos na sua vida atrapalham você de ter Cristo como alvo? O que estaria na nossa lista das coisas mais importantes dessa vida? Se você fosse fazer uma lista? Eu acho que 80, 90% das pessoas não iam colocar ser como Cristo, como primeiro alvo da vida. Mas que bom que a gente tem Paulo escrevendo aqui, ensinando para a gente, colocar nossas prioridades no lugar. Se a sua vida em Cristo fosse uma corrida de maratona, onde você estaria? Se preparando, fazendo aquecimento, já começou a corrida, mas ainda está indo devagarzinho, devagarzinho, está começando a ganhar velocidade, ou já está perdendo fôlego? onde que é a sua posição nessa corrida? Se Jesus não é o senhor de tudo, ele não é senhor de nada, ele quer ser o senhor de tudo na sua vida. Quem é o seu alvo? Quem é a sua meta? Eu acredito que Jesus deva ser a nossa meta, todos os dias da nossa vida, procurando alcançar o alvo de ser e de viver como Jesus. Que cada dia mais a gente possa sabe gente, meu desejo do meu coração é que quando a gente fala tchau aqui, né? Essas coisas continuem germinando na sua mente, sabe? Como Deus produzindo alguma coisa que vai querer mudar alguma coisa dentro de você. Acontece comigo, né? Quando eu tô preparando ou quando eu vou no estudo bíblico, quando eu vou na igreja, quando eu vejo, sabe? A palavra de Deus, a vida cristã, é cheia de desafio, e eu acho tão lindo, porque a gente nunca vai chegar num ponto e fala, pronto, já, agora eu sou um cristão, perfeito, pronto, não preciso de mais nada. Nunca. A gente sempre tem que ser desafiado. Coisas novas, né? Eu vejo o povo que faz crossfit, esse monte sempre querem buscar o mais difícil, né? Por que que a gente pensa que no cristianismo a gente tem que ficar estagnado? Não, vamos nos desafiar a cada dia mais. Que Deus abençoe vocês com uma semana com um alvo novo na sua vida.